Eu acho que o rap vem ganhando mais espaço. A internet tem uma liberdade de expressão, assim, tipo... Que a pessoa costuma dizer que é como se fosse um orelhão público. Você vai lá, coloca a sua arte lá, o cara vai lá ligar e olha. Nossa, que legal! Então, mais pessoas ficaram sabendo do xamã quando elas viram a poesia do xamã no YouTube, nas minhas redes, na época do Facebook, eu sempre postava uma poesia. Aí depois, na época das batalhas também, isso me ajudou muito. Inclusive, eu acho que, tipo, colocando uma aspa, toda essa cena de rap que tá rolando agora é muito influenciada pela batalha. A gente veio das rodas de rima da rua. A gente é bem mais visceral quando você vem da rua. Artista de rua, o cara que toca na rua, na calçada, que ele faz uma rima, uma poesia. Quando ele vem da rua, ele traz uma arte diferente. Acho que é somatória disso tudo que fez o rap estar onde está agora. Todo mundo começa meio underground, né? Aí vai e começa, ultrapassa o mercado do pop e a galera, nossa, perdeu a essência. Só que se você continua frequentando os mesmos lugares, né? Você continua fazendo a manutenção do seu vocabulário, porque sempre muda, né? No Rio, no São Paulo, Rio Grande do Sul, sempre muda os novos vocabulários. Você vai colocando lá as novas gírias, o que as pessoas estão ouvindo. Acho que se você fizer a sua manutenção, a sua arte, sempre fica em contato com a rua. O rap faz isso muito bem. Pelo fato do teto do rap ser baixo, os caras, eles... Pelo menos os meus ídolos, né? Os caras que eu gostava, que eu gosto ainda como amigos, eles eram muito solícitos. Eles falaram, nossa, o seu som é da hora, chega aí, vem conhecer os meus amigos. Aí o outro, a mesma coisa, tá ligado? Todos os do rap nacional, em qualquer lugar que eu já fui, cara, me abraçaram de uma forma muito compreensiva, sabe? Tipo, todos eles já viveram aquele momento. Inclusive hoje, quando eu vejo alguém que tá começando na batalha, eu vejo, nossa, eu sou esse moleque aí, eu sou essa mina aí, eu fiz exatamente isso daí, com os mesmos sonhos, sabe? Então é uma coisa muito que a gente... O rap tem uma coisa que a gente é meio que da mesma casa. Não somos filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas a gente fomos criados basicamente juntos, tá ligado? A gente trabalha muito, a gente trabalhou muito pra chegar até aqui, então a gente não teve tempo nem de curtir muito, a gente não curtiu, tipo... Nossa, vamos ver o tamanho que a gente tá. A gente, às vezes, vê no jornal, vê na TV, só que a gente trabalha bastante, porque o nosso foco mesmo é fazer música, sabe? A gente gosta de fazer música. E sempre que a gente consegue um objetivo, a gente é agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer mais música, vamos ficar mais feliz. Então, espero que as pessoas que estejam vendo essa entrevista também, se você sonha em fazer música, se você tiver algum projeto que ache que é muito absurdo ou louco, coloca seu tempo nele, tá ligado? Tente ser mais profissional que você conseguir, porque não é difícil, mano. Tá faltando muita originalidade, acho, no mercado. Artistas de rua mesmo, principalmente se você for um artista de rua, coloca seu trabalho no trem, na TV, no YouTube, manda um currículo pra Ballantimes. Já trabalhei no trem, na rua, tá ligado? Então, quando você trabalhar na rua, já também começa em loja de shopping também, quando você trabalha diretamente com o público, você lidar com todo o tipo de pessoas, tá ligado? Então, você aprende que é um idioma no qual todos vão entender, o idioma no português, no nosso português, vou falar uma linguagem que eu consigo vender pro rico, pro pobre, pra qualquer um. Então, quando eu vendo a minha ideia, eu vendo a ideia na qual todo mundo consiga ouvir, independente da cor, credo, classe social, time. É uma parada pra todo mundo. Naquele momento que o cara tá ouvindo o meu som, a mina tá ouvindo o meu som, quem tiver ouvindo o meu som é pra pessoa curtir, entendeu? Eu não quero saber quem ela é, o que ela faz, ela tem que curtir o som, sacou? O rap e o rock, ele tem uma veia meio que de protesto, tipo, que tá bravo com alguma coisa, ou insatisfeito com alguma coisa, tipo... Os outros estilos também tem, mas no rap você vê o cara mais bravo, mais... Então, eu acho que quando eu canto rock e rap, eu... É como se eu tivesse na casa da... Não tô na casa da minha mãe, mas tô na casa da minha tia, que é quase a mesma coisa, saca? Eu gosto muito dessa relação dos dois, de serem primos, sabe? Não é de agora que vem isso, sabe? Espero poder fazer outras vezes também, uma conexão tão da hora assim. Eu acredito que seja o trampo que eu mais ensaiei na minha vida, pra poder, inclusive, tocar com banda também, né? Que é uma banda, tipo... Eu geralmente toco com um DJ, um dobra, e a gente quebra a casa, e é isso. Foi uma coisa muito nova, a gente tentou dar a nossa cara, a gente fez algumas intervenções com músicas nossas, músicas que a gente adaptou pra rock também, pegamos músicas e transformamos em rap também, tá ligado? Espero que as pessoas gostem bastante um pouquinho do nosso DNA. Tchau, tchau.